Jornal Terceira Via TV, Jornal Terceira Via, oferecimento, claro, você merece o novo, plano de saúde e ases, mais que um plano de saúde, um plano de vida. Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal liberam o balanço parcial da Operação Especial do Carnaval 2022, Milena Soares. Jornal Terceira Via, Jornal Terceira Via, Jornal Terceira Via. Jornal Terceira Via, Jornal Terceira Via. Jornal Terceira Via, Jornal Terceira Via, Jornal Terceira Via. Jornal Terceira Via, Jornal Terceira Via.